Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão Vamos voltar ao teste do coco verde, desta vez com a C11 calibre 4,5 Esse coco aqui já foi utilizado, tá bom? Com o teste, com o arco e flecha, aqui tem uma perfuração de PVC caseiro Quem quiser só voltar os vídeos para ver E aqui foi com a B19X calibre 4,5 tunada com resultado surpreendente E agora vai ser com a C11, tá bom? Vamos aqui utilizar a mesma região, vamos detonar aqui e vamos ver aqui o resultado Aqui temos o disparo da B19X e acima temos o do arco e flecha, ok? E agora vai ser com a C11, tá bom? Mais um surpreendente resultado Vamos verificar se perfurou toda a fibra Esse coco está com uma abertura embaixo, porque eu já havia retirado a água, né? Para aproveitar e beber Vamos ver o resultado Será que as esferas caem? E agora vai ser com a C11, tá bom? E agora vai ser com a C11, tá bom? E agora vai ser com a C11, tá bom? E agora vai ser com a C11, tá bom? E agora vai ser com a C11, tá bom? Então, é isso aí Vamos lá conferir agora o resultado Se transfixou Toda a fibra, né? E agora vai ser com a C11, tá bom? É isso aí Nem precisou abrir para ver até onde elas foram E agora vai ser com a C11, tá bom? E agora vai ser com a C11, tá bom? E agora vai ser com a C11, tá bom? Obrigado.